O processo de afastamento de Wilson Witzel deverá ter novos capítulos no Supremo. Rodrigo Viga. A Alerja decidiu recorrer da decisão de dissolução na comissão processante do impeachment do governador Wilson Witzel. A decisão foi tomada na última segunda-feira de forma monocrática pelo presidente da Corte Suprema, Dias Toffoli. Ele atendeu um pedido da defesa de Wilson Witzel que alegou que a chamada proporcionalidade. Na composição da comissão processante não foi respeitada. Essa comissão é formada basicamente por um deputado de cada um dos 25 partidos representados na Alerja. Mas, de acordo com os advogados de Wilson Witzel, deveria se respeitar o peso, o tamanho das bancadas. Se isso efetivamente acontecer, talvez a situação fique até um pouco mais delicada para o governador Wilson Witzel. Uma vez que as bancadas mais robustas de PSL e PSOL são de oposição ao chefe do executivo. Mais recentemente, Wilson Witzel sinalizou uma aproximação a essa bancada do PSL. Com o PSOL, praticamente, não há conversa, não há negociação. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Alerja André Siciliano garante que o rito do impeachment foi respeitado pelo parlamento fluminense. Nós temos toda a tranquilidade em relação ao rito e também em relação ao critério da formação dessa comissão. Porque assim está na lei 1079, no artigo 19, que diz que cada partido terá, que a comissão terá, no mínimo, um representante de cada partido. A estratégia da Alerja vai ser recorrer ao STF somente após o fim do recesso na Corte Suprema. Para garantir que esse pedido vai ser apreciado pelo relator da matéria, ministro Luiz Fux. E não pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.